Vamos falar da relação Renato Barros, o líder de Renato Seus Blue Caps, e Roberto Carlos. A primeira vez que Renato fez parte de um trabalho de Roberto foi em 1963, em abril, quando Roberto Carlos chamou o grupo Renato Seus Blue Caps, que ainda não tinha feito um sucesso nacional, a banda, tinha gravado um LP com o Erasmo como vocalista, mas sucesso não, sucesso nacional não. Mas era uma banda moderna, que Roberto pediu a seu Evandro Ribeiro, presidente da CBS, a permissão para que ele gravasse uma música com uma banda moderna. Roberto estava gravando com a orquestra da CBS, que fazia um rock, sabe, uns arranjos ainda dos anos 50. Roberto queria modernizar, queria dar uma guinada no repertório dele, e ele deu essa guinada com Splish Splash. Com Splish Splash, fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. E esse acompanhamento foi de Renato Seus Blue Caps. A partir daí começou essa relação muito próxima a Roberto e Renato Seus Blue Caps. Lá na frente ele chamou, no LP de 1967, é que Renato passou a acompanhar Roberto nas gravações por inteiro. Depois desse Splish Splash 63, Renato só foi acompanhar em 1967. E eu queria apresentar aqui para vocês duas músicas que Renato Barros compôs para Roberto. Duas lapadas, dois rock, bem interessantes. Roberto dizia que Renato era um compositor preguiçoso, porque ele tinha talento para compor. Quem me disse isso foi o próprio Renato. Chamava ele de preguiçoso. E a Bona Renata Seus Blue Caps acompanhou o Roberto nas gravações em Ritmo de Aventura, o Inimitável, o disco de As Curvas da Estrada de Santos, e o disco de 70, de Jesus Cristo, tem um bocado de Renato ali. A partir de 71, com detalhes, Roberto passou a gravar com músicos americanos. Então vamos lá, é de Renato. Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar E pensei que poderia nunca lhe deixar Mas quando fiquei sem lhe ver Então é que eu pude entender Que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você E agora que você de novo está comigo Eu posso até dizer Que foi tão grande o castigo, mas me fez enfim compreender O erro que eu cometi Sofrendo, porém, aprendi Que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que eu senti Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Essa foi do LP O Inimitável, né? Agora, no ano anterior, ele gravou essa de Renato Não fique triste, não se zangue Com tudo que eu vou lhe falar Sinto demais, porém, agora Tenho que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém em você Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Seu beijo tão indiferente Foi o que me fez pensar No tempo que eu estou perdendo No amor que eu tenho para dar Deve existir alguém querendo O que você não quis ligar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém em você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser que alguém Lhe queira dar um grande amor Quero que você seja feliz Com outro alguém Porque eu Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém em você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Renato Barros Grande compositor Grande cantor também Do vocalista do Renato Solio Keps Grande líder Nos deixou Há dois anos Deixou uma lacuna enorme Impreenchível Na música popular brasileira Cara de muito respeito De muito talento Muito querido No meio artístico nacional Um abraço Boa Ah 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 Bah Obrigado.